Faça o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Pessoal, só para dar um justificativo para vocês, antes da audiência, vamos fazer só uma sessão da comissão nossa, só para botar alguns requerimentos aqui, já vão para início da nossa audiência, duas horas da tarde, beleza? A presidência, nos termos do Pará I, do artigo 172 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovado e solicito sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, a discutir, a votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mail de via fale com as comissões de SIG 1075-23. O senhor Vitor Faria Coelho, em que requer que seja encaminhada a SEF e a SEGOV o pedido de publicação urgente do decreto para alteração do RIM-CMS e do RIP-PVA, completando a elevação do teto para aquisição de veículos com isenção de ICMS e PVA para pessoas com deficiência, conforme deliberado pelo CONFAS no convênio de ICMS nº 147-2023. Segunda parte do aula do dia. Passa a primeira fase da aula do dia, que compreende a discutir e a votação para esses sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de número 2278, barra 2020, primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade das indústrias do ramo de laticínio informar nos ordens de seus produtos a origem do leite utilizado na produção, quando esse produto tiver origem fora do país. Aparecer no primeiro turno ao projeto de número 2278, barra 2020, cujo sou o relator. De autoria do deputado estadual Coronel Henrique, o projeto de lei em epíclife dispõe sobre a obrigatoriedade das indústrias do ramo de laticínio informar nos ordens de seus produtos a origem do leite utilizado na produção, quando esse produto tiver origem fora do país. Publicado no Diário Legislativo, no dia 4 de dezembro de 2020, foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Defesa Consumidor Contribuinte e de Agropecuária e Agroindústria. Aprovada na Comissão de Constituição de Justiça, vem a matéria agora a essa comissão para receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 4 do artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame pretende obrigar as indústrias do ramo alimentício de laticínio situadas no Estado de Minas Gerais, se destacarem aos votos de seus produtos a origem do leite utilizado na produção, quando citadas de leite originado de fora do Brasil. Prevê para isso eventuais infrações e normas que sujeitariam as empresas à penalidade de advertência na primeira ocorrência, multa em caso de reincidência e suspensão temporária de atividade a partir da terceira reincidência, bem como que as multas aplicadas devem ser destinadas ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, instruído na Lei Complementar de nº 66, de 22 de janeiro de 2003. Na justificativa, o autor destaca a matéria tratada no projeto em apreço versus sobre a produção e o consumo, inserindo, portanto, no domínio da competência legislativa concorrente do Estado. Observe ainda que a proposição é basicamente uma especificação do direito de informações e transparência prevista do Código da Defesa do Consumidor, do Consumidor, da CDC, ressalta, enfim, que a abertura do mercado para a entrada de direitos produzidos fora do país esteja prejudicando o produtor mineiro, principalmente a responsabilidade pela produção do direito no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposição na Fórum Superstituição nº 1, aprimorando o texto original. A referida comissão entende que a matéria se enquadra no âmbito da competência legislativa concorrente, já que se relaciona ao direito do consumidor e à saúde nos termos, respectivamente, do dispositivo do inciso 5º, 7º do artigo 24 da Constituição da República. O entendimento a verbável do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, bem como a resposta da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e do abastecimento à diligência aprovada com o entendimento de que, obviamente, a informação dos rodos dos produtos, além de atuar como forma de anteparo e de estímulo ao mercado leiteiro interno de Minas Gerais e visa a produção dos consumidores mineiros, uma vez que, munidos de adequada informação, pode decidir pela compra dos produtos que utilizar a leite nacional. Não há dúvida de que, sob o ponto de vista das distribuições dessa comissão, a proporção visa tutelar o direito do consumidor quanto ao consumo do produto de grande circulação no território nacional. Portanto, como princípio da elogia do estatuto do consumidorista e os direitos dele e dele consagrado. Conclusão. Diante de expostos, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 2278, barra 2020, na forma dos distribuídos nº 1, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerradas as discussões, em votação, o parecer. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei de número 4028, barra 2022, primeiro turno, dispõe sobre a obritorialidade, as concessionárias, permissionistas de serviços públicos contínuos, notificado por meio eletrônico aos consumidores, sob interrupção ou suspensão total ou parcial de serviços. Autor, Raul Belém, relator, deputado Adriano Varenga. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei de número 4028, barra 2022. Na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, de autoria do deputado Raul Belém, o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre a obritorialidade das concessionárias e permissionárias de serviços públicos contínuos, notificado por meio eletrônico aos consumidores a interrupção ou suspensão total ou parcial de serviços. Publicado no Diário Legislativo, no dia 20 de dezembro de 2022, o projeto foi anexado ao projeto de lei de número 3.466, barra 2022, com a decisão de desanexação do projeto e a proposição passou a tramitar de forma autônoma. Tem sido distribuído pelas Comissões de Constituição de Justiça, Defesa do Consumidor e do Contribuinte e da Administração Pública. O projeto foi examinado preliminamente pela Comissão de Constituição de Justiça, que concluiu, possui juridicidade, constitucionalidade e legalidade na fonte substituível 1, que apresentou, e vem agora, essa comissão para receber ou parecer quanto ao aumento nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do inciso 4, além da área do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei, em apresa, dispõe em síntese, sob a obrigatoriedade das concessionárias e permissionárias de serviços públicos contínuos, notificaram eletronicamente os consumidores sobre a suspensão parcial ou total do serviço. A Comissão de Constituição de Justiça entendeu que o projeto disciplina tem uma fé do consumidor. Matéria de competência concorrente entre Estado, Distrito Federal e União. Nos termos do artigo 24 do inciso 5º da Constituição da República. Esclareceu ainda que a proposição contribuiu ao âmbito estadual para tornar mais efetivo o direito do usuário de ser comunicado previamente sobre suspensão da prestação de serviços previsto no artigo 6 do inciso 8º da Lei Federal de Número 13.460 de 2017, ao especificar o conteúdo e a forma de notificação do usuário. No momento a qual compete a esta comissão se pronunciar propostas traduzem a ação positiva haja vista que contribuiu para a proteção do consumidor ao fixar critérios para validar a notificação de prévia de usuários sobre a suspensão do serviço e atender ao dever de informações que se inerentes às relações do consumo, prevenindo, portanto, condutas abusivas das concessionárias permissionárias de serviços públicos da responsabilidade do Estado. Dessa forma, merece ser aprovado o projeto em estudo de modo de concretizar e dever informações acerca de suspensão da prestação de serviço público responsável pelo Estado. Conclusão. Opinamos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei de número 4.028, barra 222, na fosta do Instituto 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, encerra essa discussão, em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Pessoal, suspender a reunião, só um minutinho e voltaremos em breve. ...revisão e alteração tarifária pelas prestações de serviço público delegados no âmbito do Estado. Autor, doutor Jean Freire, relator Maria Clara Marra. Quero perguntar a relatora se ela está pronta para emitir o relatório. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria de solicitar a dilação do prazo regimental. É regimental. Está concedida, deputada. Obrigada, presidente. Cumprindo a felidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares e termina a lavratura da alta e encerra os trabalhos. Beleza. Pessoal, agora...